Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Thiago e nesse vídeo estarei mostrando a como usar o aplicativo do Signal no computador. É possível usar, mas para poder usar é necessário que você também tenha um aplicativo instalado no seu aparelho celular. Bom, a primeira coisa, você vai precisar entrar no computador pelo site oficial do Signal. Então, clicando nele, eu vou deixar o link na descrição. Você vai clicar aqui, ó, obter o Signal. Feito isso, vai aparecer aqui a opção de você baixar para Android e a opção de você baixar para desktop. Na opção de desktop, você vai clicar aqui baixar para Windows. Beleza? E aí você vai escolher o local que você quer salvar. Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Eu vou clicar em salvar. Aqui está o arquivo sendo salvo. Agora eu vou clicar sobre ele e vou fazer a instalação. Agora o signo vai aparecer assim e você vai precisar pegar seu celular e escanear aí o código do seu R-code, né? Então vamos para o celular. Pois bem, para fazer o escaneamento, você vai abrir o aplicativo do Signal, vai clicar nesses três pontinhos, configurações, dispositivos vinculados, a opção de mais e agora você vai lá no aplicativo e vai escanear ele. Escaneou. Vai aparecer assim, vincular esse dispositivo. Confirma. Pronto. O seu dispositivo está vinculado. Voltando ao computador, você vai escolher o nome do seu dispositivo e vai clicar concluir conexão com o celular. Ele vai fazer uma sincronização do seu celular no aplicativo. Então, pessoal, aqui no aplicativo eu vou mostrar algumas coisas interessantes. Em arquivos e a primeira opção aqui, criar e atualizar pacote de figurinhas, você pode estar criando o seu pacote de figurinha nessa opção. Basta você enviar uma imagem nesse quadrado do tamanho 512 por 512 no formato PNG e você consegue criar aí uma figurinha para o seu signo. Outra coisa interessante que tem aqui é preferências, opções de mexer nas preferências do seu aplicativo, mudando de tema normal do sistema ou claro para o tema escuro. Aqui você pode ocultar a barra de menu aqui em cima, que eu não recomendo. E aqui tem opções de notificações, geral, chamadas e aí você configura permissões da forma que você quiser. Permitir acesso à câmera, se a sua câmera não estiver ligando, você coloca permitir aqui. Permitir acesso à câmera e microfone, marca os dois. Entendeu? E aqui tem limpar dados, caso você queira usar também essa opção. Editar, você tem opções básicas de edição, de exibição, que você pode mudar o tamanho das configurações, janela e ajuda. Então, essas são as funções básicas. E agora você tem acesso ao aplicativo do Signo pelo celular. Bom, aqui tem um grupo que eu criei chamado Grupo Signo Dep, só de exemplo. E aqui você vai ter as funções que tem no chat, como a de câmera, a de pesquisa de palavra, os três ícones aqui, aonde você pode colocar as mensagens efêmeras, que autos se destroem, silenciar a notificação, mostrar os membros do grupo, ver mídias recentes, marcar como não lida, arquivos, excluir conversa e fixar conversa. Bom, essas são as funções básicas. Aqui você vai ter a função de enviar figurinha, microfone e aqui na opção de mais, enviar arquivos. Bom, e é assim que você usa o Signal no computador. Esse aplicativo, ele é semelhante a um que tem no WhatsApp. Ainda não está muito bem estável, principalmente nas configurações da internet, que eu estou percebendo. Eu não sei se isso é um problema do aplicativo, com a minha internet ou não. Mas ele é uma boa sugestão para você usar no computador. Mas é claro, você vai precisar que o seu celular esteja conectado à internet também para usar. É diferente da ferramenta do Telegram, por exemplo, que você pode... Deixa eu mostrar aqui. A ferramenta do Telegram, por exemplo, eu posso conectar, mexer aqui sem precisar estar conectado no Telegram. Então, se eu desligar a internet aqui do meu celular, como eu acabei de fazer, ele ainda vai estar aparecendo aqui as configurações e tal. Bom, é isso daí. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Valeu pessoal, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.